Hoje eu vou falar de um tópico importante quando se trata de relacionamento e fazer com que o homem corra atrás de você, tá? Que é, quando fazer sexo com ele? Quando devo dar pra ele? Tá? Primeiro encontro? Segundo encontro? Quando, Diego? Bom, eu estou assumindo, nesse momento, que você é uma pessoa madura e sabe ter discernimento sobre temas e coisas que eu vou falar agora, tá? Tá? Algumas pessoas não vão gostar das coisas que eu vou falar aqui, vão comentar ali embaixo coisas negativas e eu entendo. Cada um tem o seu ponto de vista, mas tudo que eu vou ensinar aqui é baseado em estudos que eu tive em palestras pra homens que eu dei por todo o Brasil. Eu ensinava eles a técnicas de conquista e hoje eu ensino só pra mulheres, tá? Porém, eu tenho vários depoimentos de alunas minhas, clientes, tá? Que vem tendo resultados extraordinários com todas as dicas que eu venho dando, inclusive essa agora. Eu tenho depoimentos de alunas casando, tá? De homens que estavam enrolando ela e assumiram um relacionamento sério. Então, eu até fui convidado pra ser padrinho de casamento, né? De uma aluna. Então, agora, presta atenção porque o que eu vou falar aqui vai começar a fazer você entender como é que funciona o modo operacional, tá? Na questão de conquista do homem e também como funciona pra mulher, tá? Meu nome é Diego, sou especialista em conquista, gatilhos emocionais e técnicas de prazer sexual pra mulheres. E nesse canal, o Diego Muda Vidas, você tem a oportunidade de aprender tudo sobre a mente masculina e como fazer o homem correr atrás. Então, se inscreve no canal pra fazer parte do nosso grupo de mulheres e também ter acesso a vários conteúdos nesse canal. Ok, vamos ao que interessa, então. Tem uma coisa que você precisa entender, tá? No seu relacionamento que existe, que é a progressão sexual. O que é a progressão sexual? É quando você tem um toque físico, né? Tem uma fisicalidade com o homem que você tá atraído. Então, você começa de mãos dadas, depois você começa os abraços, depois as carícias, depois o beijo, a pegada mão boba, né? A pegada forte. Daqui a pouco, desse envolvimento físico, mais quente, você vai pra cama com ele e tem momentos íntimos na cama. Essa é a progressão sexual, é quando vai progredindo o toque. Da mão vai pra abraço, do abraço vai pro beijo, do beijo vai pra, entendeu? É a progressão sexual. Só que existe também o que eu chamo de progressão emocional. A progressão emocional, ela funciona assim, né? Ela funciona com vocês querendo ficar mais tempo juntos, porque tá sentindo algo pelo outro. Daqui a pouco, vocês criam seus comprometimentos, né? Um com o outro, vocês começam a querer ficar comprometidos. E daqui a pouco, vocês querem ficar juntos, não querem se desgredar mais, né? Isso é a progressão emocional. A progressão emocional, ela é definida com o nível de comprometimento que você tem um com o outro. Ou que você tem com a pessoa que você tá gostando. E aí que está o ponto. Você não pode deixar a progressão sexual atropelar a emocional. Porque aí você começa a avançar, não passou pela progressão emocional, e isso desbalanceia tudo. Então você transa muito rápido com o homem. Se ele tem estabelecido uma progressão emocional com ele primeiro, isso vai desbalancear todo o nível de atração. Aqui, eu vou explicar um ponto que vocês mulheres não entenderam ainda, tá? A progressão emocional e a progressão sexual no cérebro do homem, ele é completamente independente. O fato de um homem ter ido pra cama com você, não significa que ele vai ficar envolvido emocionalmente contigo. Isso é baseado em como nossos cérebros masculino e feminino são desenvolvidos. Nossos cérebros masculino e feminino são desenvolvidos de formas totalmente diferentes. Agora tem um porém. Normalmente, as mulheres, quando vão pra cama com o homem, elas acabam aumentando o nível de envolvimento emocional delas com ele. Por exemplo, pra você transar com o homem, você tem que ter um nível de emoção bem desenvolvida. Ele tem que causar segurança, conforto contigo. Se você não estiver confortável, você não vai dar pra ele. Se você não sentir algo atrativo, emocional, se você não achar um cara interessante, ele deixar você confortável, segura com ele, você não vai transar com ele. É verdade? O homem não. O homem não precisa disso pra querer transar com a mulher. Já percebeu isso? Então, o ponto chave aqui é você fazer com que a progressão emocional guie a progressão sexual. Agora, isso também depende do seu propósito. Primeiramente, né? Tem mulheres que vão querer ficar com o cara só pelo cara ter um sorriso bonito, uma barriga tanquinho, né? E querem só pegar o cara e ter um momento de diversão. E tem mulheres que vão querer um relacionamento mais a longo prazo com o cara específico. Então, isso depende do seu propósito. Se você quer só diversão, claro que você nem vai pensar em progressão, fazer com que ele invista primeiro a progressão emocional e depois a física pra ele ficar apaixonado por você. Às vezes, você só quer diversão. E não há problema nenhum nisso, tá? Agora, entenda uma coisa. Homens não se apaixonam por fazer sexo com uma mulher. Não é fazer sexo que vai fazer ele se apaixonar por você, tá? Agora, a qualidade do sexo faz o homem ficar vidrado e com medo de te perder. Pra isso, você precisa saber como agir depois de ir pra cama com ele. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card pra você ver depois. Ou ali na descrição do vídeo, depois você pode clicar, onde eu mostro como se comportar depois da transa, tá? Mas, o nível de qualidade do sexo faz o cara ficar vidrado em você. Agora, só o sexo não. O homem que ele tá interessado em você, realmente, ele dá uma esperada. Ele consegue esperar. Não, claro, esperar dois, três, cinco meses sem transar com ele. Não é isso. Mas ele dá uma esperada no homem que gosta de você. E aí, você consegue filtrar como é a conectividade com aquele homem e que nível de conectado ele está com você e realmente se ele tá gostando de você ou não. E eu não tô dizendo aqui que transar com o homem no primeiro encontro não vai fazer ele se conectar a você. Porque, provavelmente, você vai falar Tá, mas eu já conheço pessoas, Diego, que transaram no primeiro encontro e namoraram. Comigo já aconteceu isso. Mas, isso não é o fato que acontece normalmente. Isso são casos bem isolados, tá? Se você parar pra perceber, quantas pessoas que você viu transando no primeiro encontro estão namorando? É uma margem muito pequena. São fora da curva, entendeu? Então, não leva isso ao pé da letra. Porque são casos isolados que isso acontece. Não é regra. Então, eu tenho uma dica pra você. Tome controle da progressão sexual e deixe a progressão emocional tomar conta dele. Isso vai funcionar bem. Qual é a chave de tudo? É fazer com que ele, primeiro, deixe a progressão emocional guiar ele, né? Em fazer com que ele invista. E depois, a progressão sexual vai começando a fluir. Tá? Não deixa a progressão sexual atropelar a progressão emocional. Entendeu? Deixa o seu like já se você tá entendendo e se eu tô gerando valor pra você. Ok? É claro que isso precisa ter conectividade com o homem. Tá? Repetindo, vias de regra, pode ser que aconteça de você dar no primeiro encontro e se envolver. Mas, primeiro de tudo, não criar expectativa. Se você cria expectativa, tudo vai desandar porque você vai ficar ansiosa. Você não vai aguentar não ficar sem mandar mensagem pra ele. Entendeu? Então, agora, eu tenho um segundo nível de envolvimento que você pode fazer ele entender e fazer ele correr atrás de você. Quanto mais ele corre atrás de você, mais ele fica conectado. E a progressão emocional vai evoluindo. Tem uma técnica que eu desenvolvi que vai te ajudar a fazer ele começar a ter a progressão emocional sobre você. Tá? É a técnica da alerta vermelha, a técnica das flores, a técnica da taça de vinho. Essas técnicas fazem o cara se envolver emocionalmente contigo. Diego, tá? Onde é que tá essas técnicas? Como eu faço pra assisti-las? Clica na descrição do vídeo agora que você vai ter a oportunidade de ter todas as técnicas no seu catálogo, né? De fazer um cara ter a progressão emocional sobre você e ficar envolvido, conectado a você. Eu te garanto que ele não vai mais sair do seu pé. Clica na descrição do vídeo ou no link que tá ali nos comentários que clicando ali você vai ser direcionada pra uma aula completa que vai te ajudar exatamente a entender e fazer um cara correr atrás. Aqui na tela também vai aparecer o vídeo anterior do canal. Se inscreva. E também o link pra você ser direcionada pra aula gratuita das técnicas que eu acabei de te apresentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho